Mulheres vítimas de violência irão contar com o sistema de monitoramento do agressor, que prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é proteger as vítimas e evitar o crime de feminicídio no Rio Grande do Sul. A nova tecnologia funciona da seguinte forma. Mediante autorização da justiça, a vítima receberá um celular com um aplicativo já instalado e interligado à central de monitoramento, que realizará o monitoramento simultâneo da tornozeleira. Primeiramente, a tornozeleira emite um alerta informando que o agressor está se aproximando da área proibida. A central de monitoramento entrará em contato com o agressor, determinando que ele se afaste. Caso o agressor rompa o raio de distanciamento determinado pela medida protetiva, a vítima é alertada e passa a ter acesso a um mapa com a localização em tempo real do agressor. Após este segundo alerta, a central de monitoramento aciona a Brigada Militar e a Polícia Civil para que possam atender à ocorrência e ir até o local. O aplicativo foi programado para não ser desinstalado e também permite o cadastro de familiares e pessoas de confiança que a vítima possa estabelecer contato para casos de urgência. O governo do estado prevê a entrega de até 2 mil conjuntos de tornozeleiras e celulares. O investimento é de 4,2 milhões de reais. A implantação do sistema irá iniciar pelas cidades de Porto Alegre e Canoas.